Pessoal, voltamos e eu trouxe nesse início de bloco uma figura especialíssima para vocês. Especialíssima. O Carnal falou no último bloco que nós conversaríamos sobre a sua preparação para o exame oral. Não, mas espera aí. Você tem que se apresentar e falar para quem está ali em casa, quem é você. Você é o cara. Eu sou amigo do cara. Meu nome é José Eduardo, sou um dos professores aqui do PIC e vamos falar sobre a preparação para o exame oral. Inclusive, no último exame oral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, você que está se preparando para esse novo concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo deve estar já preocupado com a segunda fase, mas também já tem aquela pulguinha atrás da orelha a respeito da prova oral. Como você deve se portar, como você deve se dirigir ao seu examinador? Aliás, nós fizemos a preparação de diversos candidatos para a última prova do concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo para as carreiras de investigadores, que levou um delegado. E deu um branco aqui, Carlão, agora. Você sabe dizer qual foi o aproveitamento dos nossos alunos no exame oral? Pessoal, é o seguinte, a gente não quer se gabar, mas você sabe quem que é, qual é o curso que tem todos os primeiros colocados dos exames orais da Polícia Civil do Estado de São Paulo? Primeiro colocado para delegado de polícia Júlia Machado, primeiro colocado para escrivão de polícia Daniela Batista, primeiro colocado para investigador Cássio Fernando, é esse curso que vos fala, projeto individualizado para concurso. Se nós tivermos simplesmente 94% de aprovação para delegado de polícia, 95% de aprovação para investigador, e nós aprovamos todos os nossos alunos para escrivão de polícia no exame oral. Nós preparamos aí quase 100 pessoas para o exame oral, praticamente todos foram aprovados. Então assim, você que vai fazer prova oral, nós vamos preparar você com uma metodologia de ponta, vamos analisar e corrigir sua postura, sua oratória, sua impostação de voz, vamos fazer bancas simuladas presenciais e online. E tem uma coisa muito interessante que a gente faz, não é professor? Aquela questão de resposta por vídeo no próprio grupo de WhatsApp? Exatamente. Como é que a gente faz? A gente coloca na planilha, explica para eles. A planilha é feita para que vocês possam treinar em casa também, e vocês, na casa de vocês, vão acabar fazendo esse treinamento. Vão gravar a resposta e a nossa equipe de professores também irá fazer a sua avaliação por vídeo. Isso tirando a avaliação simulada que é feita ou aqui no nosso escritório, inclusive o nosso escritório é todo preparado para isso. A gente tem microfone próprio, a gente vai reproduzir o ambiente de prova de maneira fidedigna para que vocês se sintam no momento da avaliação. E isso faz toda a diferença. Os nossos alunos, o feedback que nós tivemos, brincadeiras à parte, o mérito, obviamente, dos nossos alunos, nós somente mostramos o caminho, a direção. Mas o feedback que nós tivemos foi muito positivo no sentido de que eles estavam ali na munição oral como se já estivessem estado naquele ambiente anteriormente. Então é muito importante, a gente não está querendo pular a etapa aqui, mas a gente já queria deixar as portas abertas para vocês conhecerem o nosso trabalho futuramente. Até porque o concurso da Polícia Civil não vai demorar para a prova oral. Essa é a realidade. O concurso está sendo feito para ser rápido. A discursiva vai ser no mesmo dia do objetivo para isso. Prova oral é o próximo passo e você já tem que pensar o que você vai fazer. Se você for bem no dia 22 para investigador, para escrivão, se você for bem para delegado de polícia, você tem que começar uma preparação oral logo para você ter as ferramentas necessárias, as conexões cerebrais, a forma de você responder e a conexão cerebral que você realiza quando você responde de forma oral, ela é totalmente diferente. Quer ver? Faz um teste na sua casa. Faz um teste. Responde esse teste. Ou tenta responder. Pede para a sua mãe, para o seu colega, lhe fazer uma pergunta e tenta responder de forma oral, de frente para o espelho, para você ver se vai sair fácil, se vai sair uma resposta adequada para um concurso, como que você vai se dirigir para o seu examinador. Está certo? Então, gente, é o seguinte. Contem conosco, a gente vai arrebentar nessa prova oral. Vamos te dar a melhor metodologia. Exatamente. Bom, mas vocês estão aqui para quê? Para estudar criminologia, uma revisão de criminologia. Vamos voltar. Brincadeira. Wagner, assuma o posto porque criminologia não é minha praia. Vou deixar vocês muito bem acompanhados. Melhor professor de prática. Isso aí. Vamos lá. E dando continuidade na nossa aula com o nosso professor Wagner, nosso querido mestre. Professor, vamos lá. Pode falar. O objeto de estudo da criminologia que mais traduz a função exercida pela polícia judiciária, a nossa querida polícia civil, é... Pode reparar aqui, professor. Estão os objetos da criminologia. Crime, controle social, criminoso, autor do fato que é o criminoso. Está repetindo meio que aqui. E a vítima? Onde se encontra realmente a polícia judiciária? É dentro do crime? Obviamente que não. A gente está querendo esclarecer o crime da polícia judiciária. Ajudar a sociedade por meio das vítimas que sofreram o crime. Atrás dos criminosos ou do autor do crime. Isso mesmo. Então a polícia judiciária realmente faz esse controle social. Só que o interessante faz parte dos instrumentos de controle social, não é? Divide em duas partes, não é? Exato. Controle social formal e informal. Dá um exemplo de controle social informal. Igreja, sociedade, a família. A escola. A escola da família, não é? Exatamente. A família. Aliás, o principal instrumento de controle da criminalidade informal é a família. Uma bela criação, uma criação adequada vai inibir a maioria, não todos, mas vai inibir as tendências criminógenas de muita gente, né? E uma má criação é um grande fator criminogênese, justamente porque a pessoa precisa crescer com princípios incutidos. Ela precisa ser educada. A definição do certo e errada é definida justamente durante o crescimento. e a convivência social. E o controle social formal começa a vir principalmente às instituições do Estado. Exato. Polícia militar, polícia judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário. Sistema prisional. Sistema prisional. E entra, inclusive, o controle social na vitimização secundária. Exatamente. Exatamente. Vamos para a próxima? Vamos lá. A atuação da polícia judiciária ao investigar e prender infratores acaba por contribuir com a inserção do infrator no sistema de justiça criminal, inserindo em um espiral com relação à reincidência. Não vou precisar nem ler a questão inteira para você. Nós estamos falando do quê daqui? E aqui eu quero que você pause o seu estudo e pense no que eu vou te falar. Você tem um filho, você precisa ir trabalhar, você vai contratar uma babá para o seu filho. E você tem um amigo policial, ou você virou policial civil. Você vai entrar no sistema ali da justiça, no sistema da polícia civil, e vai pesquisar o nome e o RG daquela pessoa que está se candidatando a ser babá do seu filho. E você vai ver que essa pessoa tem um BO, um BO, eu não estou falando de ação penal, eu não estou falando de condenação, estou falando de um registro de ocorrência de natureza administrativa que não tem nenhuma consequência fática. No caso, cifra cinza, resolução administrativa, foi só registrado. Não estamos falando de negra, de cinza. Em que aquela pessoa, ela foi efetivamente reportada como uma agressora de uma criança. Uma mãe registrou e informou que aquela mulher, aquela pessoa que está querendo cuidar do seu filho, praticou lesões corporais contra o seu filho. Contra o filho daquela mulher. Você vai contratar essa pessoa para trabalhar com você? Você vai trabalhar, você vai deixar? Não, mas ela é presumidamente inocente. Você vai colocar aquela pessoa na sua casa? Um simples boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência, que nem foi para frente, em termos simples. Então, esse é o etiquetamento e mostra para você como o etiquetamento existe. E a instância de controle social formal, primeira instância, que é a polícia, é o principal etiquetador. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na nossa atuação. Está certo? Bom, vamos continuar. Pode falar, professor. Assinale a alternativa que é correta no que diz respeito à vitimologia. Repara que nós falamos muito dos objetos da criminologia, principalmente a vítima. A vítima, ela abre aquele dois viés importantíssimo. Vitimização e a vitimologia. Cai muito em prova da vitimologia. Falamos muito do Benjamin Mendes, os Alamos Gross. Só que aqui é uma viés diferente, não é, professor? Exatamente. Quer saber em uma outra parte, no Brasil. Exatamente. Então, a pergunta está falando no Brasil, nessa aqui. A vitimologia é sistematizada por autores nacionais a partir da década de 30, ajudando a nortear a elaboração. Não é na década de 30 e o Código Penal de 1940, ele não tinha esse viés de valorização, de consideração da vítima. Fiquem claros isso. O termo vitimologia foi cunhado na década de 20 do século XX, ao término da Primeira Guerra Mundial. Não. Foi na Segunda Guerra Mundial, década de 40. Vitimização secundária, definida como resultado da agressão infligida à vítima pelo autor do crime. A vítima, vitimização secundária, essa é a definição de vitimização secundária. Isso aqui é vitimização primária. É a diminuição de direitos, é a diminuição, são os resultados do próprio crime. Vitimização terciária, definida como resultado dos obstáculos e sofrimentos vivenciados pela vítima em decorrência dos procedimentos legais de perseguição penal. Isso é a secundária. Que é o controle social formal. Na década de 80, no século XX, a ONU promulgou um dos principais diplomas internacionais no que diz respeito ao direito das vítimas. E aqui vocês me peçam licença para ler para vocês. Relevantíssimo. Está no nosso material e vocês têm que anotar isso. Qual que é o conceito de vítima para a ONU? É a pessoa que, individual ou coletivamente, tenha sofrido danos, inclusive lesões físicas e mentais, sofrimento emocional, perda patrimonial ou, agora sim é mais importante, é a pessoa que sofre diminuição substancial dos seus direitos fundamentais. Olha que interessante. Como consequência de ações ou omissões que violem a legislação penal vigente nos Estados-membros, incluída a que prescreve o abuso de poder, viés do abuso de poder da administração pública, vitimizando o cidadão, vitimizando os administrados, as pessoas. Onde está isso, professor? Resolução 4034 da Assembleia Geral da ONU, de 29 de novembro de 1985. Está certo? Vai pegar esses livros de criminologia, não vai estar isso aí. Exatamente. Está tudo relacionado com direitos humanos, que também é importantíssimo. Professor, por favor. Entende-se por etiologia criminal a ciência que estuda e investiga. Etiologia, você quer... Falei mais cedo, né? Explicar o crime. Eu falei mais cedo, né? O estudo, etiologia, etio, é causas. Logia é o estudo. O estudo das causas criminais. Vai, professor. Criminalística, isto é, é o processo de desenvolvimento do crime. Não tem nada a ver criminalística com criminologia. Transmissão congênita de fatores psicológicos propensos ao desenvolvimento da criminalidade. Isso aí são as condicionantes psicológicas ou psicopatológicas dentro da etiologia, não a etiologia em si. O fenômeno do delito e as formas de prevenção secundária. Nada a ver. A transmissão genética de fatores biológicos propensos ao desnome da criminalidade. Condicionantes biológicas da criminogênese. Mas são espécies de causas, não o estudo das causas em si. Qual que sobra? Então a gente até recomenda para anotar no seu caderninho, se alguém perguntar para você, doutor, explica a etiologia criminal. Aqui está um conceito maravilhoso. Que o objetivo é explicar quais são as causas do crime. Ou a criminogênese. Pessoal, os objetos de estudo da moderna criminologia são, já falei 70 vezes, essa aqui eu nem vou, ó, crime criminoso, vítima e controle social. Repita na sua cabecinha. Crime, criminoso, vítima e controle social. E aí pode mudar o nome, autor do fato. Enfim, mas é isso. Simples. Esses são os objetos. Vítima e delinquente. Não existe delinquente. Falou de delinquente, está errado. Delito e delinquente. Problema social, suas causas biológicas e o mimetismo. Nada a ver. Crime e os fatores biopsicológicos decorrentes da sua prática. Você sabe o que é mimetismo? O senhor quer explicar o que é mimetismo? Mimetismo é imitação. Exatamente. Principalmente acontece muito na teoria da associação diferencial. Que o aprendizado, você imitar aquele grande criminoso e querer fazer igual. Exatamente. O mimetismo existe em várias teorias sociológicas. O mimetismo existe na associação diferencial. Existe nos crimes violentos praticados por Guggs. Albert Cohen, da mesma forma eu falava de mimetismo, justamente no copiar o comportamento. O mimetismo, aquela questão dos serial killers e dos copycats, é justamente o mimetismo. O mimetismo existe nas grandes favelas, nas grandes comunidades, onde nós vemos aí a figura do traficante, a figura do aviãozinho, daquela criança que cresce vendo aquele comportamento criminoso do traficante e quer copiar o seu comportamento. Por que quer copiar? Traficante com correntões de ouro, motos, mulheres. Exatamente. Quer ser igual a ele. Quer ser igual a ele. Mas ele vai ser preso. Exatamente. Só para finalizar aqui, professor, que vale a pena, repara na pergunta. Objeto de estudo da moderna criminologia. Exatamente. Porque a escola clássica cai muito na criminologia. E lá na escola clássica, qual que era o único? É só o crime criminoso. Aqui, só o crime e o criminoso. E mais o criminoso, ainda mais o período científico. Por exemplo, o Lombroso cuidava da cabeça do que o crime mesmo. Exatamente. Teoria do etiquetamento do labeling approach. Inspirou no direito penal brasileiro a instituição. O que que fala o etiquetamento? A pessoa que passa pelo sistema de persecução penal em amplo sentido. Pela instância formal primária. Qual que é a instância formal primária? A polícia civil. Pela instância formal secundária. Qual que é a instância formal secundária? O judiciário. Pela instância formal terciária. Qual que é a instância formal terciária? O sistema prisional. A secundária. A gente pode falar que secundária é o Ministério Público, o judiciário. E a terciária ou em quarto momento o sistema prisional, a doutrina diverge. Mas a pessoa que passa pelas instâncias de controle social formal, elas se tornam etiquetadas. Eu estou mentindo. Não é difícil em programas de governo para você poder empregar essas pessoas? Precisa. Porque essas pessoas, elas ficam marcadas para o resto da vida. O que que isso significa? Qual que é a forma de evitar que a pessoa seja rotulada e passe pelo sistema? A lei dos juizados especiais criminais, certo? Por quê? Ela faz com que a pessoa não conviva com os demais criminosos de alta periculosidade. Ela faz com que existam sistemas de sigilo daquela condenação. Que aquilo não saia em pesquisa. E o que que mais acontece? Principalmente. A pessoa aqui pode ser nem processada. Que vai fazer uma transação penal. Exatamente. Aí fica rotulada pelo nosso sistema. Só que para a sociedade, ela continua sendo primária. Exatamente. Está certo? E é isso. Fazer com que a pessoa seja primária, seja vista como primária quando ela for, ou ela tiver passado pela instância, mas não tenha consequência ao seu ato. Bom, são as teorias do conflito. As teorias, professor? Teorias do conflito. Temos grandes, principalmente duas aqui. Só para nós verificar áreas criminais, você já vê que não tem nada a ver, que envolve teorias do consenso do conflito. Teorias espacial aí, no caso, áreas criminais. Identificação diferencial. Associação diferencial, nada a ver. Consenso. É. Desorganização social, neutralização das áreas criminais. Da neutralização, absolutamente nada a ver. Do conflito cultural, do etiquetamento e da associação diferencial. Associação diferencial, consenso. Consenso. Subcultura, associação diferencial. Consenso. Criminologia crítica, da rotulação do etiquetamento e da criminologia radical. São essas as teorias dos conflitos. A famosa criminologia crítica do Karl Marx. Exatamente, teoria marxista. A corrente do pensamento criminológico que critica a exibição de cenas de televisão em cinema, de abuso de drogas ilícitas, prática de roubos, sequestros, bem como outras condutas delituosas, alçando seus protagonistas a status de heróis do justiceiro. Tem novela da Globo, né? Tem tudo. Fomentando a imitação das pessoas. A gente está falando de mimetismo agora há pouco e de associação diferencial. Qual que é o nome? Aqui tem uma pegadinha de prova bem importante, professor. Que pode verificar na alternativa D, associação diferencial. E a outra? Identificação diferencial. Qual que é a diferença dessas duas teorias? Pode explicar. Na associação diferencial, o aprendizado é como se fosse aquele contato físico diário com aquela pessoa. E na identificação diferencial é o que a questão menciona. Eu vou ver aquela novela daquela emissora e vou me identificar com aquela... Eu vou achar legal. Os criminosos do Morros, sexos. Ou seja, ele está se identificando com aquela conduta. Ele não está se associando porque não tem aquela presença física, aquela convivência que é da associação diferencial. Como, por exemplo, o pai que ensina o filho a praticar crimes de fraudes, o amigo, colega de trabalho que ensina o outro colega, o político que ensina o outro político e justifica dentro dos seus meios, das suas rodas, aquela prática criminosa. É isso. Aquela grande sonegação. Não é comum empresários, grandes empresários falarem assim... Não, no Brasil só dá para crescer se você sonegar... O grande sonegador até se gaba disso nas rodas de amigos. Ele até fala... Se eu declarar tudo o que eu ganho, eu quebro. Exatamente. Se eu declarar tudo o que eu ganho, eu quebro. Logo, o grande sonegador... Ele está falando ainda esse caso de associação diferencial. Está certo? É considerado o pai da vitimologia? Olha só. Eu falei isso mais cedo, né? Falamos, né? Não tem Hans Gross aqui. Se tivesse Hans Gross, mesmo assim, ainda... Sempre ia ser Benjamin Mendelssohn. A vitimologia foi cunhada por Benjamin Mendelssohn. Hans Gross, professor, me corri se eu estiver errado. Hans Gross, ele identificou a necessidade de valorização da vítima, mas quem cunhou a ciência foi Benjamin Mendelssohn. Não é isso? Isso mesmo. Sabe assim, eu acho só engraçado uma questão como essa. Aquele candidato que não fez o curso do PIC. Nunca estudou criminologia. Aí ele pega uma questão dessas com essas pessoas. Ele não vai saber ninguém. Ele vai chutar em qual? Ou ele vai chutar no Lombroso. Que é Lombroso, todo mundo lá? Todo mundo lá. Lombroso, Lombroso. Ou ele vai chutar no Cheser e Bonesa. E para quem tem uma noção de criminologia, são pessoas extremamente conhecidas. Exatamente. Está certo? Próximo. Entende-se por vitimização terciária. Vamos lá. O que é vitimização terciária? Quais são as vitimizações, professor? Lembra lá no comecinho. Primária. Vitimização, quando nós falamos da prevenção, primária, secundária e terciária, aqui também acontece isso. Existe a vitimização primária, secundária e terciária. Nada a ver com prevenção. Nada a ver. E cuidado, presta atenção. Eu já vi muita gente errar. Ele quer saber a terciária. Porque a primária e secundária, ela está na prova. Qual é a previsão? Perdão, professor. A vitimização primária. Vamos explicar para eles a vitimização primária. É a consequência natural do delito. A lesão patrimonial, a lesão física, a diminuição da saúde, a ofensa à sua dignidade. Isso é a vitimização primária. É a secundária, professor? O exemplo que eu mais gosto, Daniela, para o aluno realmente entender a vitimização, é o estupro. A mulher que sofre o estupro, vitimização primária, igual você explicou. Aí ela vai formalizar isso na delegacia. Vai passar por um perrengue. Vitimização secundária. Imagina ela passando para os policiais. Como ela foi? Porque precisamos saber se for uma construção para ela. Há policiais homens numa situação em que ela já está em defesa, ela foi estuprada por um homem e ela, às vezes, não tem um acolhimento adequado para isso, que se criou a delegacia da mulher com um ambiente de acolhimento adequado e necessário, preferencialmente, esse tipo de ocorrência tem que ser registrado na delegacia da mulher, justamente para esse sentido, para não ocorrer a vitimização secundária, que é o sofrimento gerado pelas instâncias de perseguição penal. E também é a mesma coisa no judiciário. Ela tem que repetir tudo. Tudo que ela fala na delegacia. Na delegacia, vai repetir no judiciário, numa audiência, para um juiz, e vai explicar se houve conjunção carnal, se houve sexo anal, se houve felação. Tudo isso gera, obviamente, um constrangimento enorme. E tem dois nomes que eles gostam muito de perguntar em prova na vitimização secundária. Um está aqui. Sobre a vitimização e também a revitimização. Revitimização, sobrevitimização ou secundária. E terciária, professor? A discriminação que a vítima recebe de seus familiares, amigos e colegas de trabalho, em forma de segregação e humilhação por conta do delito por ela sofrido. Casada com um machista, o marido larga. Ela foi estuprada, a minha mulher foi estuprada. Exatamente. A minha mulher foi estuprada, porém, ela vai entrar na faculdade? Ah, mas você estava usando roupa curta. Nunca a culpa é da vítima. Você não gostou mesmo? Exatamente. Um indivíduo que abrir a porta do seu veículo automotor a fim de sair do estacionamento de um shopping center é surpreendido por bandido armado que estava omiseado em local próprio, próximo, aguardando a primeira pessoa a quem pudesse roubar. Vocês sabem o que é omiseado? Hein? É escondido. Vai. E só para eles nunca mais esquecerem, para ficar na cabeça dele o dia inteiro, quem foi a pessoa que criou a classificação da vitimologia? Vamos lá, professor. Benjamin mesmo. Exatamente. Bom, vítima tão culpada quanto o criminoso. Cara, como é que uma... Vítima ideal, mais culpada, exclusivamente culpada ou vítima de culpabilidade menor? Vamos lá. A vítima... Foi num shopping. Foi num shopping. Ou seja, no shopping você presume que você tem segurança. E ele estava escondido. Aqui não fala, e assim, tem parte da doutrina, fala a mulher que ela é estuprada, mas estava de roupa curta. O cara, o homem, a mulher que estava com um relógio Rolex no braço. Então, essa vítima, ela é uma vítima menos culpada, mas ela é uma vítima que ofereceu efetivamente uma contribuição. Mas não é esse o caso. A vítima estava no shopping. O indivíduo estava escondido. Ela não contribuiu em nada. Logo, ela é uma vítima ideal. Ou também, vítima completamente inocente. Exato. Pessoal, vamos já para o último bloco. Não acabamos ainda, hein? Vamos para o último bloco das objetivas. Daqui a pouco vai ter correção discursiva. Vamos para cima.